História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 1 de junho de 1180, nasce Berengária, infanta de Castela, rainha de Leão e Castela, minha vigésima sexta avó, três vezes minha avó, sobrinha materna dos reis de Inglaterra, Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. Berengária, infanta de Castela, rainha de Leão e Castela, nasce em Segovia, a 1 de junho de 1180 e morre em Las Welgas, a 8 de novembro de 1246. Era filha de Afonso VIII, rei de Castela e de Leonor Plantas Neta, princesa de Inglaterra, rainha de Castela, neta paterna de Sanjo III, o desejado, rei de Castela e de Branca, infanta de Navarra, e neta materna de Henrique II, rei de Inglaterra e de Leonor da Aquitânia. Berengária de Castela, em espanhol, Berenguela, era filha primogénita de Afonso VIII de Castela e da princesa Leonor Plantas Neta, de Inglaterra, era por isso, sobrinha materna dos reis de Inglaterra, Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. Foi rainha consorte de Leão entre 1197 e 1204, regente de Castela entre 1214 e 1217 e rainha titular de Castela em 1217. Casamentos Em 1188, com apenas 8 anos de idade, Berengária foi prometida a Conrado de Honestalfan, duque da Suádia, filho de Frederico Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Desta forma, o seu tio, o rei de Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, consolidava a aliança com o imperador germânico. Mas Conrado foi assassinado em 1196 e o casamento não chegou a ser realizado. Casou então, em dezembro de 1197, com o primo direito de seu pai, Afonso IX de Leão, meu vigésimo sexto avô, cinco vezes meu avô, filho de Fernando II de Leão e de Dona Urraca Henriques, infanta de Portugal, filha de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal e de Dona Mafalda de Sabóia, rainha de Portugal. Ao contrário do Papa Celestino III, que tinha autorizado esta união, o Papa Inocêncio III reprovou-a e viria a ser anulada em 1204 devido à consanguinidade dos noivos. Entretanto, já tinham nascido o futuro Fernando III, o Santo, rei de Leão e Castela e quatro outros filhos. Regência e reinado de Berengária Pela morte de seu pai, em 1214, o trono de Castela foi herdado pelo seu irmão mais novo, Henrique, então com apenas 10 anos. A regência foi inicialmente entregue à sua mãe Leonor de Inglaterra, mas com a morte desta, após 24 dias, coube a Berengária reger o reino. Começaram então conflitos com alguma nobreza castelhana, encabeçada por Álvaro Nunes de Lara. Por fim forçaram-na a ceder a tutela do jovem rei ao poderoso conde, mas esta situação acabou também por não ser delagrado de outros nobres castelhanos. O assunto acabaria por se resolver de uma forma drástica e acidental, já que o pequeno Henrique viria a encontrar a morte de Corridos apenas três anos, enquanto brincava com outros jovens. Assim sendo, o encargo de reinar recaiu sobre os ombros de Berengária, em 1217. Quase imediatamente, a rainha abdicou em favor de Fernando, filho que tivera de Afonso IX de Leão, subiu assim ao trono como Fernando III de Castela e mais tarde com o nominado de O Santo. Rainha Mãe Berengária passou então à conselheira do rei. Todos os seus desígnios e desejos eram à procura de honras para o seu filho de todas as formas possíveis. Ajudou a subjugar os nobres rebeldes e depois combinou o casamento de Fernando com uma esposa digna do jovem monarca, Isabel de Onstalfan, conhecida em Castela como Beatriz da Suábia, filha do duque Filipe da Suábia e sobrinha do primeiro noivo de Berengária. Descontente com a situação, Afonso IX de Leão deserdou Fernando do trono leonês em favor das filhas que tivera do seu primeiro casamento com Dona Teresa de Portugal, as infantas Sancha e Dulce. E por ter sido casado com Berengária, passou a ambicionar também a coroa de Castela, iniciando contendas na fronteira entre os dois reinos. Teve o auxílio dos descontentes senhores de Lara, que se exilaram em Leão após a subida de Fernando ao trono. Fernando viria a vencer a oposição e Afonso IX pediu a paz. Quanto aos Lara, tiveram que fugir para terras de Mouros para escapar à ira do novo monarca, onde se conta que Álvaro Nunes terá morrido miseravelmente. Em 1230, pela morte de Afonso IX de Leão, o seu reino foi deixado às suas filhas do primeiro matrimónio, Sancha e Dulce. Berengária sob o usar da diplomacia com grande mestria. Ajudada pela nobreza e clero leoneses, bem como por Dona Teresa de Portugal, mãe das infantas, conseguiu com que estas renunciassem ao trono em favor de seu meio-irmão Fernando, em troca de uma significativa quantia em dinheiro e outros privilégios. Pelo Tratado das Tercerias, Leão e Castela uniram-se para sempre na pessoa de Fernando III, o santo, e seus descendentes, passando Castela a deter a hegemonia na Espanha. A rainha-mãe também manteve uma forte ligação com a sua irmã branca, rainha da França. Foi esta quem sugeriu casar Fernando com Joana de Pontieu, depois da morte de Beatriz da Suábia em 1235. Berengária viria a retirar-se para o Mosteiro de Lajoelgas em Burgos, onde falo seria ao 8 de novembro de 1246. Família e descendência Do seu casamento com Afonso IX de Leão e Castela, meu vigésimo sexto avô, cinco vezes meu avô, teve Berengária, infanta de Castela casada com João I de Brienne, imperador de Constantinopla, rei de Jerusalém. Constança, infanta de Castela Fernando III, o santo, rei de Castela que casou com Isabel, Beatriz, da Suábia, meus vigésimos quintos avós, três vezes meus avós, e depois casou com Jean de Aumal, condessa de Pontieu. Leonor, infanta de Castela Afonso, infante de Castela, senhor de Molina, casou com Mafalda Pérez de Lara, quarta senhora de Molina, e depois casou com Teresa González de Lara, e finalmente casou com o maior Afonso Teles de Cordova, sexta senhora de Menenses.